Vai, vou pegar. Mataram o cara. Boa, foi boa. Olha o bolha, bolha, bolha. Ih, foi mal. Peguei o bolha, pega o bolha, pega o bolha. Puxa a ruxa aqui, puxa a ruxa. Esquerda, 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 esquerda tem um. Esquerda indo pro meio, indo pro meio na esquerda. Caralho, ele pegou todo mundo, velho. O Sinforoso pegou todo mundo, velho. Vou subir, vou subir pra me fazer... Quero ver escando o ponto, quero ver escando o ponto. Quero ver escando o ponto. Porra, o cara tá na esquerda, ó. É, tô chegando. Vem o escando esquerda aqui comigo. Boa, gente, vamos subir. Tá indo tá à direita, tá indo tá à direita. Tá indo tá à direita aí. Vem o escando esquerda aqui comigo. Não entra sozinho no ponto, hein. Não entra sozinho no ponto. Tem um caba aqui, ela tá no nosso lado aqui, ó. Não entra sozinho. Nossa esquerda. Tire, tá por aí. Pode bolha aqui na direita aqui. Pode bolha, vem com ele. Vai, vai, vai. Vamos, gente. Vai, vai, vai. Vai por outro lado. Vem comigo, segue o Blade. Segue, 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 segue. Mata aqui, mata aqui na frente, Alpha. Aqui na frente, Alpha. Vai, vai, vai. Isso, isso, isso. Beleza, beleza. Pisa, pisa, pisa. Escaneia o ponto, hein. Escaneia sempre, escaneia sempre. Boa, caralho. Matei terra. Demais, velho. Do caralho. Boa, escaneia, escaneia, escaneia. Tem um em cima. Tem um em cima. Tem um em cima. Tem um em cima. Fecha as portas. Dez segundos tá blitz. Em cima tem um, hein. Em cima tem um. Em cima ainda tem. Vamos lá, vamos lá. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Tem um em cima demais, velho. Mirando na direita. Isso, isso, tia. Alguém tampa a granada no subcontainer. Tem um direito, mais um. Mais um direito. Tem que acabar pra direita. Eu vi blitz, eu vi blitz. É, olha o blitz, olha o blitz no meio. Ah, velho. Não tem escas. Tem um em cima, tem um em cima. Caçar tudo pra direita. Ah, me pegaram em cima. Tem um chegando na esquerda lá. Esquerda entrou, esquerda entrou. Meio, meio. Esquerda, meio. Eles avançaram juntos, velho. Eles avançaram juntos. O negócio errou agora. Não, calma. Calma aí, calma aí. Que merda, velho. Foi mal, foi mal. Só campera, Bruno. Campera lá. Vai junto, vai junto. Tem clock, tem clock. Tem clock na direita. Alguém tem, smoke? Eu tenho. Smoke, eu tenho. Eu tenho. Scan, 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 scan. Vem esquerda alguém, ó. O pessoal, o pessoal, o pessoal. Scan na direita. Tem que dividir o time. Tem que dividir o time. Que porra do freps, velho. Que fuder meu PC aqui. O diretor aqui sozinho, né? Cai na esquerda, cai na esquerda. Pessoal, um scan pro lado. Um scan pra cada lado. Scan na direita. Riuno, vai pela direita aí. Alguém tem scan na direita aí? Vão tomar, Charlie. Vão tomar, Charlie. Scane aí, porque eu vou de Blitz. Bora, 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 bora. Dá pra retomar, hein? Não morre. Espera o time. Campera e espera o time. Boa, boa, Alfa. Boa, boa. Boa, boa. Scanei o ponto, scanei. Scanei o ponto. Scanei o ponto, scanei o ponto. Scanei o ponto. Scanei o ponto. Scanei o ponto aqui. Tomei o local. Olha a direita. Olha a direita. Passou a direita. Passou a direita. Caralho. Vim tão rápido que eu quis que eu quis ir de comprar a minha bala, a minha granada. O senhor tá... O senhor tá... O senhor tá... O senhor tá... Leandro, não usa o Givice sozinho. Não usa sozinho. Só usa... Só usei quanta gente? Beleza, beleza. Vai pra lá em cima. Olá, tio. Meio pela esquerda. Olha aqui, ó. Pra trás da direita, porra. Olha lá, mano. O cara tá sozinhozinho no meio. No meio, no meio, no meio. Bem-vindo pela esquerda, tio. No meio, lá. Vem pra esquerda, chau. Vem comigo, lá. Vem comigo, lá. Vem comigo, aí, peraí. Pô, esquerda tem quatro. Tô tentando recuperar a porra da NPC. Tem gente na esquerda, tem gente na esquerda. Não, na direita. Uau. Tão entrando direita. Ó aqui, ó. Isso aí, isso aí. Uau, vamos apertar esses caras, velho. Dois no meio, lá. Nós tamo falando muito, tamo. Paz. Tá aqui, cara. Calma, tem dois na esquerda. Acabou, acabou. Nada de ele, tira aqui. Pô, não é que eu matou o cara. Não, não é que eu matou o cara, não é que eu matou o cara, não é que eu matou o cara. Vem, avança, avança comigo, avança, avança, avança. Scan, 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 scan do Charlie. Aqui, tem um na porta do Charlie. Oh, meu, deu um headshot no cara aqui. Não, não, não. Tô com um segundo, tô com um segundo pra abrir, pra abrir blitz. O Caliban, o Caliban tá na direita. Abre na esquerda, abre na esquerda. Joga na esquerda, abre na esquerda. Joga na esquerda, Joga na esquerda. Se o cara vir pela direita, vai pegar todo mundo, tá todo mundo na esquerda. Tá todo mundo na esquerda. Ó, tem um aqui na direita aqui. Ó, tem um aqui na esquerda. Os dois escandos tão chegando. Joga escandos aqui, na direita. Joga escandos aqui, na direita. Pô, tem um aqui. Peraí, peraí. Matou, Transcentro, matou? Matou não. Matou, pô, não? Tá em cima. Tá em cima. Bora, 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 Transcentro, bora, bora, bora. Ó, foi mal, véi. Tem que tentar atrás, véi. Espere o time, espere o time aí, Alpha. Ah, que merda, véi. Vem um scan esquerda aqui. Agora, agora eu voltei. Vem um scan esquerda, vem um scan esquerda. Desculpa, Leandro. Desculpa aí, véi. Vem um scan esquerda aqui. Vem um scan esquerda aqui, por favor. E um direita. Um esquerda e um direita. Que coloca os nomes. Nomei os nomes pra exposição, que é melhor. Nomei os nomes pra exposição. Raul tá aqui, bota o outro pra direita. Raul esquerda, Raul esquerda. O Bruno já tá aqui. Eu tô na direita. Quem é que tá na esquerda? É o Bruno? Scanei aí, Bruno. Tô na esquerda. Vou cumprir. Mas só que os dois cloaks morreram, véi. Não, calma aí, calma aí. Caralho, morre. Porra. Scanei o ponto, Bruno. Scanei o ponto, Bruno. Porra, porra, porra. Fecha a porta, fecha a porta. Vai bichando. Onde tem? Em cima, em cima, em cima, em cima. Em cima nós não tem. Passou um blitz atrás, blitz atrás na esquerda. Blitz atrás na esquerda. Em cima, em cima, em cima. Behind, behind, behind. Behind Alpha. Esse é o Alpha. Agora eu posso jogar de verdade. Porra. Entrou no B. Entrou no B. Entrou no B. Nossa, eu fiquei um tiro no filho da puta! Quem tem blackout. Quem tem blackout. Quem tem blackout! Direito está entrando no B. 3. Que porra véi? Ó tudo! Olha lá, Bruno. Embaixo, Bruno. Embaixo, que quando você recuperar. Nossa. Tem um cloaks. eu vou por cima, se der, scan em cima aí, eu pato a blitz, eu tomei blackout, tem um cara em cima, tem um cara lá em cima, tem um cara lá em cima, viu, cuidado, na nossa área, lá em cima, na nossa área, lá em cima, tem um cara com a VSS na direita aqui, ó, aqui na grade, ah, caralho, em cima, em cima, recupera o ponto, campera pra recuperar o ponto, campera pra recuperar o ponto, só um, cheguei avançado, tô avançado, tô avançado, deixa eu pensar que é alguém olha a esquerda aí, alguém olha a esquerda, leandro, olha a esquerda aí, Tomei tudo que é granada, velho. Esquerda, esquerda tem gente, esquerda tem gente. Subiu esquerda. Valeu, valeu. Tem mais outro, tem mais outro. Matou, matou, matou. Boa, garoto. Esquerda tem um ainda. Preciso esse cara aqui na direita. Vem aqui direita, Bruno, comigo. Vem aqui, Bruno, comigo. Cadê o da esquerda? Tá na esquerda ainda. Chilli, espera um pouquinho. Ainda vou chegar um pouquinho. Quer chegar onde? Direita a meio ou direita a canto? Direita a canto. No canto, no canto. Tem dois na esquerda. Estou com o blitz carregado. Estou sozinho na esquerda. Estou sozinho na direita. Estou com o Tico. Dois na direita. Vai subir para o braço, Tino. Ah, eu estava recarregando, estava recarregando. Oh, Raul, Raul! Na esquerda tem três na porta. Estou com o Tico. Vou trocar a minha arma. Vou trocar a minha arma. Pisa, 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 pisa em todo mundo. Merda, velho. Relaxa, relaxa. Olha o outro, olha o outro. Passa um. Olha o blitz. Olha o blitz. Blitz, blitz. Blitz, blitz. Blitz, blitz. Blitz, blitz. Blitz, blitz. Tá com os snipers. Tá com os snipers. Vou tomar um bravo. Vou subir. Vou subir. Outro. Descanei em cima. Vem na direita um scan comigo. Vem na direita comigo. Esquerda eu tenho, esquerda eu tenho. Dá pra recuperar o ponto. Dá pra recuperar o ponto. Vem, pisa, pisa. Pisa recuperar o ponto. Pisa recuperar o ponto. Pegar a esquerda. Alguém olha a esquerda aí. Tenta botar o blitz. Olha o bequinho, olha o bequinho aqui da frente. Olha o bequinho aqui da frente. Olha o bequinho aqui da frente do ponto. Tem, tem, tem um aí no bequinho da frente. Power of will. Boa, blitz, boa. Em cima de alguém. Porra, aquele porra louco. Tá fora, velho. Essa galera é bem, óbvio. Esse é miserável, velho. Recupera, recupera. Pisa e campera, viu? Pisa e campera pra recuperar. Tem um na esquerda. Tem um na esquerda. Tem um na esquerda. Passa um na esquerda. Passa um na esquerda. Passa um na esquerda. Olha a esquerda. Olha a esquerda. Olha a esquerda. Tem, tem. Tem da esquerda. Jura, time. Jura, time. Pela, pessoal. Ah, velho. Tchau, eu me dei. Ah, caralho, velho. Uuuh, mas eu dei o tempo de fugir. Eita, agora que eu lembrei a porra da rajada, velho. Avança junto. Olha, tem, tem gente esquerda aí. Já tem gente subindo lá. Agora o bravo era nosso. Bora lá, bora lá, bora lá. Olha, uma avançada aqui, uma avançada aí. Ô, mas vai por cima. Porra, eles estão com medo. Se tiver, vou por cima de... Bora recuperar o ponto. Vai, bora recuperar essa porra. Pisar. Pisa aí. Direita, passou a direita pro Alpha já. Direita passou. Ainda. Tá aí ainda. Eu corro. Essa gancho. Nossa. Galoque. Galoque, usa a bolha agora. Verra ali, verra ali. Verra ali, Bruno. Poxa, tem uma chegando aqui na... Não, é um no alto. Tá em cima. Poxa, tem um alto. Três entrou no alto. Pilastra aqui, ó. Pilastra da direita. Centro-direita, pilastra. Securando Alpha. Boa. Cara, o inimigo... O cara tem na... Não, pilastra da direita ali ainda. Não tá na pilastra não, tá? Faz o drink ali. Bolha bem, bolha bem. Você vai, né? Eu vou junto, eu vou... Escaneia pro Bolha. Escaneia o meio, escaneia pro Bolha. Escaneia tudo, escaneia tudo. Ó, em cima tem. Em cima, em cima. Usou blackout. Não, não. A gente tá passando todo mundo, velho. Puta que par... Ah, o cara fica atrás, velho. Eu em cima, eu em cima. Tem um sniper lá, velho. Casuality sustentável. Ó, tem um sniper na direita. Tá avançando junto. Na direita, tá na direita. É. Ah, caralho, velho. Olha só do SS. Vai tomar no cu. Eu vou abrir Blitz. Lá em Alpha, é o jeito. Eu abro, eu abro, eu abro. Escaneia, escaneia, escaneia. Abra, sobe, sobe lá. Abra, 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 abra. Não vai até pra chegar lá, velho. Sobe, pro Snipe. Eu tomo... Vai, sobe, sobe, sobe. Vou abrir, vou abrir. Sobe com o Blitz. Eu tomei blackout. Pô, quando eu também não vou morar. Vou subir, Blitz. No meio, no meio. Mata o Blitz, mata o Blitz. Pode subir aí pela direita. Hum. Nossa, velho. Boa, Dink. Boa, caralho. Não, velho. Fiquei metade da partida sem a posição de jogar. Boa, boa. Mas foi boa. Eu cheguei. Caralho. Foi boa. Esse porra louca, velho. Esse porra louca aí, tá... Tá louco. O que é que é, mano? O Sinforo aí... O Sinforo aí, tal foi, mas... Aquela história, né? Ele é um porra louca mesmo, velho. Vai, o que aconteceu com esse marrone aí? Vai caindo o Charlie, cara. Ó, vamos tentar, Charlie. A gente conseguindo o Charlie, velho. Já facilita tudo, entendeu? Na verdade, tava oito contra sete pra eles, né? Caralho. Não. Tem que dividir o filme, velho. O cara caiu já no... Já... No finalzinho. Vou entrar em blitz, hein? Entra, entra. Ah, velho. Power... Vou entrar aqui de olho. Ó, o power desceu. Power desceu. Não vai, não, não é? Ó, dois. Ó, dois. Ó, dois. Ó, dois. Tá caindo. Agora ele tá lá em cima. Valeu. Tá na direita. Porra, porra. O cara... Porra, mano. Porra, mano. Porra, mano. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Olha a direita. Ó, porra, louca aqui na direita. Caralho. Porra, louca na direita. É, que... Não deu tempo. Esquerda passou. Esquerda, esquerda, esquerda. Boa, boa. Tá contigo, ó. Fecha as portas. Fecha as portas. Só campera. Só campera. Campera. Campera pra conquistar. Campera, não põe a cara. Campera. Esquerda tá entrando. Boa, 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 boa. Agora segura eles um pouquinho e aí eu faço. Boa, traloca. Esquerda tem, esquerda tem. Tô na direita, fozinha. Precisa de escã onde? Tô na direita. Tô na direita, escã. Tô na direita, fozinha. Tomei o lado, tio. Bota os caras aí no miado pro lado. Ele ficou um escã aí pro lado, outro escã aí pro lado. Tô no caduinho. Tô na direita, fozinha. Porra, faz? A granada, tio. Eu entrei sem querer, velho. Eu entrei sem querer aqui no clube, juro. Ah, veio atrás de mim. Ó, ó. Calma, calma, calma. Aonde? Aonde? Ó, tem que avançar, velho. Não pode ficar defendendo charninã, senão vamos chegar. Mas avança junto, avança com calma. Avança cercando. Tem que ter clube pra virar a esquerda. Avança cercando com calma. Avança cercando. Escaninha ruim. Tô com o blackout pronto. Não tem. Sai um pouquinho. Ó, blackout direita. Blackout direita, foge. Corre, corre. Avança cercando. Não vai pra cara não. Não vai pra cara não. Ah, sim. Polossos passou direito. Eles tão passando pela direita. Tão passando pela direita. Puta! Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Dois na direita. Pronto. Os caras fizeram o certo aí, ó. Entraram dos dois lados, viu? Entraram bem. É, não foi nem isso, morreu o time todo Nós estamos todo mundo junto aqui, vamos fazer do mesmo esquema Porra, vamos deixar de caminhar de volta Foram no fundo, tem no fundo, cuidado esquerda Matei um pouco ali? A esquerda? A esquerda? A esquerda? A esquerda? Tem um em cima, tem um em cima Tem um em cima Usa alguma coisa pra mim Olha a facilidade que eles tomaram esse ponto Cuidado ali, troca Cuidado ali Já furou bem, furou bem, mas vamos pegar de volta Pegar de volta Me scan riu, me scan riu, me scan riu Peguei, peguei, peguei Não tô indo Beleza, beleza Boa Entra, entra, entra Vem um scan pela direita, escanei, escanei aí, Raul Escanei, Raul Ah, mentira velho, quero preciso pegar ali, ó, tá atrás da caixinha Boa lá Avança, 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 pode avançar, tá lindo Ué? Agora avançaram pro meio Eu tava em cover? Esquerda passou, passou a esquerda Ué, eu tava em cobertura Como assim, velho? Linda Ah, que merda, velho Que mentira, eu tava em cobertura, velho Eu nem saí Eu tava direita, direita Direita, direita lá, ó, direita Lá no canto, tá direita Cuidado, trolo Cuidado aí, ó Ok Caneia, cadê os canos? Tentando chegar Chegar, chegar Sozinho Raul Raul esquerda, viu Esquerda, Raul Aaaah Que filho da puta, bicho Cuidado aí, quem chega na esquerda aí Não chega na esquerda Não chega na esquerda Pera aí, pera aí Vamos sozinho, não Eu tô sozinho esquerda Eu tô sozinho esquerda Eu tô sozinho esquerda Tô junto, tô junto Tento me Dispareio Ai, cara, não Quem tem aqui Ah, meia direita Esse bar não passou não Direita, direita Vocês tomeu todo mundo na esquerda Tem ninguém na direita É, eu acho que é a esquerda Só tinha eu pro canal Ó, um blackout vindo Tem um blackout vindo Eles vão pegar, ó Se vocês continuarem na direita Na esquerda, os caras vão pegar por cima de vocês e vão matar todo mundo. Vai por cima de vocês. Pô, cara, eu tenho um blitz aqui. Eu também tenho, mas ninguém joga na esquerda? Pô, só tem um ali. Tá rolando aí, ó, tem um só. Lá e vai, ó, lá e vai, ele é o transente lá, ó. Tá indo. É a nossa varanda, pessoal, tem um behind. Boa, boa, boa. Cutuca esse ponto, bora ficar lá. Nossa, não acertei um tiro ali, mano, né? Tem que ter uma direcção, gente. Atrás de você aí. Tem em cima, tem em cima. Tem o cara em cima, cuidado. Tem o cara em cima, mas tem o wrong lá. Tem o V11, pelo amor de Deus. Entra, entra e fecha as portas. É um behind, é um behind. O cara tá lá na nossa área. Alguém pegou o que estava aqui em cima do nosso lado. Eu vou lá pra cima. Sobe, alguém sobe lá. Esquerda caiu, esquerda caiu. Olha a esquerda aí, olha a esquerda aí. Esquerda, esquerda. Eu vou lá pra cima de esquerda. Tô sozinho aqui. Entrou blitz esquerda, entrou blitz esquerda. E eu buguei, buguei, buguei. Eu vou lá pra cima de esquerda. 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 Tem dois aí contigo. Em cima? Escanei o ponto aí. Escanei o ponto aí, Bruno. Eu vou lá pra cima de esquerda. Eu vou lá pra cima de esquerda. Viado. Fique louco aqui. Beleza, beleza. Entra, entra. Tua esquerda, tua esquerda. Tua esquerda, tua esquerda. Embaixo tem. Caiu um lá deles. Esquerda tem, esquerda tem. Tem, meio tem. Dá um scan aí. Vai esquerda, dá um scan. Pra frente, Jacinto, olha pra frente. Agora não dá não. Fecha as portas. Sem põe a cara, sem põe a cara. Só campera. Só campera e joga scan. Ó o blackout, cuidado, cuidado. Só campera e joga scan. Boa Alpha, boa, boa. Boa, boa pessoal. Vou descer, vou descer. Vou descer, vou descer. Boa, boa, boa. Snap na pênalti. Snap na pênalti. Bota a cara na pênalti. Bota a cara na pênalti. Em cima não tem? Aí em cima não é? Nunca tem, nunca tem. Escaneia aqui a direita. Eu tento com o blitz. Tem o blitz da direita. Tem o blitz. Escaneia a direita. Tem o blitz. Escaneia a direita. Tem o blitz. Escaneia a direita. Estou chegando. Tem o porra louca lá. velho quem vem comigo na direita quem vem comigo que porra velho mentiroso vai avançando vai avançando segura aí segura aí segura aí só campeira calma aí calma 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 a gente espera o time tô indo esquerda tô indo esquerda Eu vim por trás, eu vim por trás Ah, eu vim por trás Tem um sniper lá no fim Lá no contato Tem sniper no delta Ah, joguei errado o smoke Ele tá com 16 de live Porra louca aí Filha da puta Joguei errado o smoke Bruno, tá com ska, Bruno Porra louca, o primeiro tiro que vocês deram Ele morre Direito Vamos direito, Bruno Cair esquerda Cair esquerda Ah, véi, de novo, véi Que sniper, peraí Cadê ele, hein O porra louca tá esquerda O porra louca tá esquerda e bravo Eu vou matar ele Calma aí Calma aí, campera Campera Vai pro arrago não Eu vou ficar de snap na esquerda Não, 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 não Não, não, não Entrou, entrou blackout esquerda Entrou, entrou blackout esquerda Caralho, entrou Boa, 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 avança Eu vou, eu vou de boa Eu tô chegando aqui Eu tô chegando aqui Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Parece que eu tô sem ninguém É pra somar à direita Eu tô sem ninguém Não, a gente tá aqui A gente tá ali na frente Espera aí Eu vou subir pela direita Caralho Nossa, como foi isso? Como, velho? Como foi isso? O cara vai ser sua parede, mano Eu tô no mundo? Não, espere Deixa que eu vou Deixa que eu vou Deixa que eu vou Para, passa na esquerda E a esquerda tá passando A esquerda tem ninguém Renuncia o cifrão Só tem um snap na esquerda Não tem na direita Tem direita aqui, Bruno Não tem direita ali, Bruno Matei um, mas só que o outro Ele pegou Vem, vem, vem 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 Ele me derrubou Caralho O Blitz me derrubou, velho E eu tava com o Blitz também Que merda Onde tá o Blitz? Entrou em Charlie já Tá direita, direita 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 Mas pronto, vai, avança mais Pegar Rionno, vai escanear a direita, por favor Escaneia a direita E o Bruno de esquerda O Bruno de esquerda O Bruno de esquerda O Bruno de esquerda Que merda, Rionno E Raul E o Raul Oi Oi Falei Não, tô vendo aqui a... E aí, não tô vendo o outro pra Raul Direita tem 3 aí Bora, bora, bora Bora, bora Valeu 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 Cuidado Cuidado, Rionno Cuidado Cuidado Tem 3 na direita Atrás com você, Alfa Atrás com você Meu meu Deus Cuidado, é pronto Agora mata o sniper, velho Só mata o sniper Estão com menos uns Avança e mata o sniper, pelo amor de Deus Na esquerda Na esquerda Na direita tem 3, hein Ouvi o Blitz Entrou Entrou na direita Entrou na direita Entrou na direita Entrou na direita Ah, Blitz Boa esquerda, boa esquerda Boa esquerda Boa esquerda tem Blitz Cuidado Oi Que 2020 N prise aqui Uf Tenho nem Tempo Falando esquerda Del掃 É porque eu tava mirando da maneira do lado É porque eu tava mirando da direita Não seja voltagem Ah, O U$ %ена em baixo A esquerda O U$%uge Depende De cima Sem Flight Tem um Forrado Abora só ele, segurou a esquerda usa um blitz vamos fazer o seguinte vou usar as ah que merda só a granada pegou até o power o power tava de clock pegar ele o power entrou de clock na hora que ele pulou a granada explodiu direita, blitz de novo nossa, nossa tá brincando tá brincando alguém avança, alguém tenta avançar alguém tenta o over alguém tenta o over aí com calma, com calma, escaneando sempre escaneando mata a alfa, mata a alfa boa, boa, boa segura, segura entra mais, entra mais um a porra caralho ah tá bom pessoal dá pra ganhar galera, dá pra ganhar não, dá pra ganhar e aí e aí e aí e aí e aí e aí a